O bem é misto dela, a fã é bunda lá, quem faz o bem? O bem é misto dela, a fã é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? O bem é misto dela, quem faz o bem? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL